O Monteiro que está com o Ricardo Damasceno, para trazer informações importantes para a gente, meus queridos. Seja bem-vindo aí, Diogão. Olá, boa tarde, Tony. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Voz do Litoral. Informações, então, que compreendem os sete municípios da nossa região. O Ministério Público do Paraná expediu uma situação relacionada à recomendação administrativa aos sete municípios do litoral paranaense, visando disciplinar a correta aplicação de recursos dos fundos municipais de meio ambiente, Tony. Essa informação, então, enviada pelo Ministério Público à imprensa, ela diz que a medida é assinada pelo Núcleo do Litoral do Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente, o GAEMA. A situação é em conjunto com as promotorias de justiça de cada comarca. O Ministério Público verificou que as administrações municipais vêm cometendo irregularidades na destinação de tais recursos. Na maior parte do caso, Tony, eles são avaliados e não há sequer legislação municipal que regulamente a gestão desses valores. A recomendação foi formulada no âmbito de procedimento administrativo instaurado para verificação da situação em cada um dos municípios. Paranaguá, Matinhos, Pontal do Paraná, Guaratuba, Morretes e Guaraqueçaba. A partir disso, então, a partir dessa apuração, o Ministério Público do Paraná pede a representação da comunidade sobre possível ilegalidade na aplicação dos recursos do fundo em Pontal do Paraná. Então, a situação registrada pelo Ministério Público relacionada, então, a esses fundos municipais do meio ambiente que estão sendo aplicados de forma irregular aqui no litoral do Paraná, Tony. Ok, então, meu querido, como é que está o tempo aí fora? Está tudo certinho? Está tudo legal? Você que trabalhou bastante nos últimos dias aí, né? Olha, Tony, então... Está chovendo aí, aqui está chovendo. Aqui em Matinhos, o sol aparecendo com força, o sol ele aparece, se esconde um pouco entre as nuvens, né? Mas é claro que o clima está bem agradável aqui em Matinhos. Mas quando o sol aparece, é com uma força um pouquinho desproporcional em relação à estação que estamos vivendo. Estamos no outono, mas parece que o verão não quer deixar o outono tomar conta do nosso clima aqui, pelo menos no litoral do Paraná. É verdade, então quer dizer que esse está queimando, né? É um sol que tem que tomar cuidado, que está queimando, né? Esse é o famoso mormaço, Tony, tem que tomar cuidado com ele. Está certo, bom trabalho para você. O Ricardinho está com você aí, né? Está certo, então está bom. Está, hoje ele te deu folga hoje. Obrigado, viu? Diz que o irmão dele está de aniversário aqui, o Caxambu falou daqui a pouco. Vou descobrir o Ronaldo, Ronaldo Damasceno. Até já, meio-dia.